Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim indicar uma série, uma novelinha mexicana, meu amigo, que eu sei que muitos de vocês aí gostam e gostam muito. Tá querendo assistir uma coisa mais levinha, uma coisa mais pra passar o tempo mesmo? Então bora comigo conhecer a série Mãe Só Tem Duas da Netflix. Mãe Só Tem Duas é a nova série mexicana da Netflix, que tem aquela mistura de comédia com drama em que a gente pode chamar de dramédia, que eu acho mais chique, eu acho bonitinho falar é dramédia. A história é muito simples, ela basicamente conta sobre duas mães completamente diferentes. Enquanto uma é rica, quer tudo ali regrado e tudo mais, mas a outra é mais novinha, a outra ela é mais tipo assim, ela tá se descobrindo, ela é mãe de primeira viagem também. E aí as filhas dessas duas mulheres, elas nascem no mesmo dia e no mesmo hospital. Tem até um momentinho ali no começo que uma fica meio que atacando a outra ali, porque as duas têm uma personalidade e vida completamente diferente mesmo. E aí acaba rolando uma grande confusão ali no hospital, porque as bebês dessas duas mulheres, elas são trocadas na maternidade. Então uma começa a criar a filha da outra como se fosse a sua filha e não faz a menor ideia. Então acaba tendo aquele vínculo, né, de mãe, mesmo não sendo o seu bebê. Porque elas descobrem rápido, tá bom? Isso nem é spoiler, porque é uma coisa que tá na sinopse. E aí como uma se apegou ao bebê da outra, né, porque estava criando, elas resolvem meio que se tornar uma família não muito convencional ali. Elas começam a conviver mais juntas por conta dessas duas bebês. A princípio eu fiquei um pouquinho com o pé atrás com a história dessa série, porque me lembrou muito a série Switched at Birth. Eu até achei que seria uma cópia descarada da minha seriezinha. Mas logo no começo, nos primeiros 20 minutos ali da série, eu já percebi que era completamente diferente. Se você não conhece a série Switched at Birth, você deveria conhecer, né, pra começo de conversa, porque ela é maravilhosa. Mas ela tem essa mesma pegada de duas bebês que foram trocadas na maternidade. Porém, o caso é muito mais sério, porque os pais só vão descobrir quando elas já são adolescentes. Rolando ali uma grande confusão. Mas em mãe só tem duas, elas acabam descobrindo bem cedo, né, porque as meninas tinham três meses, quatro meses, por aí. Agora que vocês já sabem a história da série, eu vou dar cinco motivos pra você assistir. O primeiro motivo é a evolução dos personagens. É impressionante o quanto a sua opinião vai mudar do primeiro episódio pro último episódio. É uma pegada tipo Big Brother, sabe? Que você ali, no primeiro episódio, ama uma pessoa, e aí ele faz uma coisa que você já não gosta mais, aí você volta a gostar, e aí desgosta. E aí aquela pessoa que você achava que ia odiar, você ama. É exatamente isso que acontece nessa série. Então não julgue um livro pela capa. Alguns personagens você não vai gostar no primeiro episódio. Principalmente as mães, eu confesso que eu demorei um pouquinho pra gostar das duas mães da série, porque eu achava que elas tinham algumas atitudes, assim, péssimas. Principalmente a Ana, que é a mãe rica, que já tem dois filhos adolescentes, né, fora a bebê dela que nasceu. No primeiro episódio, eu achei ela insuportável. Eu pensava, meu Deus, que mulher chata! Que mulher... Não dá pra aguentar, eu não vou conseguir assistir até o final por causa dela. Mas chegou um momento na série que eu queria proteger ela de todo mal. E aí eu comecei a entender melhor as atitudes da personagem, e a gente vê ela tendo um crescimento de fato, ela evoluindo, ela aprendendo. E essa é a parte muito legal desta série pra mim, que não coloca os personagens em uma posição de mocinhos. Nenhum deles. Em qualquer momento, em qualquer episódio, qualquer personagem pode fazer alguma cagada. E isso é muito legal, porque a história acaba se tornando mais real. Na nossa vida real, gente, é assim. A gente não é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é mocinho. Todo mundo, em algum momento, faz merda. O segundo motivo são as reviravoltas na história. Se você é um fã de novela mexicana, dificilmente você não vai gostar dessa série, porque ela tem aquela pegada de um fica com o outro que gosta do outro, que trai o outro. E aí tem um monte de reviravolta na história, coisas que você não imagina que vai acontecer e acontece, principalmente no final, que eu fiquei chocada. A história vai te levando pra alguns caminhos bem clichês, mas alguns caminhos que você não imagina que vai acontecer nessa história, especificamente. Então você acaba se surpreendendo em algumas coisas, mesmo sendo um pouco clichê pra novelas mexicanas, por exemplo. É muito louco isso, né? Mas se você parar pra reparar em séries como essa, tipo Jane e the Virgin, As Telefonistas, são séries que surpreendem justamente pelas reviravoltas. O terceiro motivo é que a série fala sobre assuntos do dia a dia, coisas que podem facilmente acontecer na nossa vida mesmo. É claro que eles dão aquela exagerada por ser uma novela mexicana, né? Mas a série fala bastante sobre pai ausente, sobre tretas familiares, que acontece ali a dúvida dos personagens em relação ao futuro. A gente vê adolescentes, né, que são os filhos da Ana, sendo de fato adolescentes e tendo atitudes de adolescentes. E eu gostei bastante que a série consegue falar de um monte de assunto importante e assunto sério, só que de uma forma que não fica forçado, de uma forma mais leve, fazendo com que a gente goste de acompanhar a história desses personagens. E então eu já entro no quarto motivo, que é o fato da série ter vários momentos engraçados, vários momentos descontraídos e fofos. É uma série que, pra mim, ela não tem nada de mais. Não é que eu tenha achado a série perfeita e a melhor série de 2021 e, meu Deus do céu, essa série é incrível. Não! Mas também não é uma série ruim, tipo, meu Deus, eu perdi um tempão da minha vida assistindo. Não, nada disso. Mas é a típica série que eu gosto de assistir pra passar o tempo. Eu até demorei um pouquinho aí na minha maratona, assistia dois episódios aqui, assistia um episódio antes de dormir. Aí, quando eu acordava, eu assistia um episódio. Não foi uma série que eu senti uma necessidade de maratonar todos os episódios de uma vez. Então, eu fui assistindo bem aos pouquinhos mesmo, quando eu não tinha ali nada pra fazer, em algum momento descontraído da minha vida, porque a série é mais descontraída. A série é mais pra gente curtir aquele momento, sabe? Se distrair, esquecer um pouquinho dos problemas, dar algumas risadas. Ao mesmo tempo que ela fala, assim, de assuntos mais dramáticos, tem alguns momentos mais tristezinhos ali, que faz a gente refletir. Também é uma série engraçada. Uma série que me fez rir em vários momentos, e isso já ganha muitos e muitos e muitos pontos comigo, porque, assim, eu gosto de chorar assistindo coisa, mas eu também gosto de rir. E aí, quando junta as duas coisas em uma série, pra mim, ó, belezinha. E o quinto e último motivo vai deixar os fãs da série bem felizes, porque eu acabei de receber essa notícia antes de gravar esse vídeo. A série, ela foi renovada para uma segunda temporada. Então, você pode assistir tranquilamente, sem se preocupar se ela vai ser cancelada ou não. Eu já imaginava que ela seria renovada, porque, apesar de ser uma série que a Netflix não divulgou muito, a série, ela ficou no top 10 por bastante tempo. E também é uma série que ela não é muito cara de ser gravada, sabe? Essas séries mais do dia a dia e tal. Então, era óbvio que a Netflix ia, assim, renovar ela pra segunda temporada. Então, se você tem essa preocupação de começar uma série e ela ser cancelada em um momento crucial, pode ficar tranquilo, porque vai ter continuação. Não ser que a Netflix dê a louca igual com The Society, né? Mas... Vamos pensar positivo. Mas calma que o vídeo ainda não acabou. Eu gostaria de dar um motivo extra pra você assistir esta série, né? Um sexto motivo aqui, escondido só pra quem assiste o vídeo até o final. Nós temos o maravilhoso Christian Chaves no elenco, que pra quem não conhece, é o eterno Giovanni de Rebelde. Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo qualquer pessoa de RBD em qualquer série. O personagem dele, ele não tem tanto destaque. Ele é meio que um vilãozinho ali que tenta botar um terror, mas é sempre legal, né? VRBD, sempre é legal ver eles mais velhos. E... Ai, que saudade de Rebelde. E então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já assistiu a série ou se você ficou curioso em assistir depois desse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí pra eu entender que você gosta de vídeos indicando séries com motivos pra assistir ou motivos pra não assistir, né? Vai saber. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!